Quando o espírito se liga ao feto, na hora de nascer? Na verdade, ele não se liga ao feto, ele se liga ao ovo. Dentro do processo da embriogênese, você tem o ovo, que é quando fecunda, depois você tem uma fase de divisão chamada de mórula, que é a parte que vai sendo a divisão das células, aí depois ele passa para a embrião, que é o período no qual embrião, em grego significa semente, ele ainda não tem uma forma tipicamente humana, ele ainda está se modelando, é embrião, ele vai ser embrião até aproximadamente 12 semanas, até o terceiro mês, e quando ele chega aos três meses, ele pega a forma humana, já tem dedinho, unha, tem tudo, só é pequenininho, e aí ele muda de nome, ele passa a chamar-se feto. Nós só chamamos de feto depois de três meses. Feto, em grego, significa criatura. Ele já é uma criatura, depois dos três meses, ele só vai crescer, mas ele já está todo formado, ele só vai amadurecer dentro da mãe, não tem mais transformações do ponto de vista de mutações dentro dele, assim, da modificação efetiva, da forma, não. Já uma criancinha pequena, com os cinco dedinhos, na mãozinha do pé, que vai se desenvolver. Então, quando você pergunta se o Espírito se liga no feto, você já está falando do terceiro mês. E o que diz a doutrina espírita é que a criança, na verdade, o Espírito se liga para formar a criança, no momento da fecundação. Na hora que o espermatozoide e o óvulo se encontram, quando há a fusão desses dois elementos, é quando o Espírito, aproveitando um fulcro de energia que se forma pela fusão dos dois gametas, é que o Espírito, então, se acopla ali para orientar, desde o começo, as divisões celulares. E eu justifico o porquê que tem que ser no começo. Se ele se ligasse ao feto, já com três meses de formado, todas as doenças, as deformidades, as anomalias, os problemas que essa criança poderia ter, aconteceram antes da chegada do Espírito. Quem teria modelado esse corpo? Quem teria estruturado os dedos, a mão? Então, o Espiritismo diz que o perispírito é quem estimula o processo de reprodução celular, desenhando no corpo as impressões espirituais que ele tem. Então, por exemplo, eu tenho um Espírito que tem uma deficiência num órgão qualquer, sei lá, ele tem uma deficiência na mão, na hora que a criança começa a desenhar os primeiros ensaios para formar a mãozinha, o perispírito já manda uma inflamação que não é sadia, e aí acontece uma alteração no celular, e a criança nasce com uma deformidade na mão. Então, para isso, ele tem que estar presente desde o começo, para orientar a divisão celular, para orientar a formação dos órgãos. Com três meses, como o feto, todos os órgãos já estão formados. Ele só vai ali crescer. Crescer, então, a ligação do Espírito com o corpo, conforme asseveram as obras espíritas, não só o livro dos Espíritos, mas todas as obras doutrinárias concentrâneas com o pensamento de Allan Kardec, e vamos apresentar que a ligação do Espírito com o corpo se dá especificamente na hora da concepção, e não na hora do nascimento. Então, vamos lá.